Aula de como varar todos os mapas. Gente, analisar uma coisa bem simples, tá? Armas que tem perfuração, tá? Vocês tem que prestar muita atenção sobre a perfuração das armas. Presta atenção numa coisa muito importante. Quando vocês apertam B, lá na direita tem ali, ó. Tem lá, ó. Aqui você não vai conseguir ver, ó. Tem ali, Stinger, na direita, né? Submetralhadora, disparo, automática. Tem um tirinho e um raiozinho assim, meio que penetração. Escrito baixa. É o de superior direito, escrito baixa. O que isso quer dizer? Quer dizer a potência de varado dele. Então você tem Classic, baixa. Short e baixa. Prens e baixa. Ghost já é médio, aumenta um pouco. Xerife é alta, penetração. Stinger baixa, Spectre baixa, Bucky baixa, Judge baixa. Bulldog média, Guardian alta, Phantom média, Vandal média. Partial média, Operator alta, Ares alta e Odin alta. Então essas são as penetrações do mapa. As armas que tem maior penetração do jogo são Operator, Odin, Ares e Xerife. São as armas que tem mais penetração. São as armas que tem maior... Quando você atira na parede, por exemplo, se você... Tem varados que só existem de xerife, por exemplo. Vou dar o exemplo aqui, né? Um varado que só existe de xerife, Odin, Ares e... Qual que é a outra? Operator. É esse varado aqui, ó. O varado do rabo do... Do nosso amigo. Bulldog é médio, Freitas. Bulldog não é alta. Então, quando você atira aqui... Ih, Guardian, desculpa. Guardian também. Quando você atira aqui... Essa parede aqui, ela só penetra... Tá vendo que varou? Com alto. Se você atirar com Wanda... Olha o que acontece, ó. Não passa, ó. Tá vendo? Então... Agora se você atira de xerife... Beleza? Paredes que varam com tiros mais simples. Aqui. Essa parede aqui já é um pouco mais de madeira. Ela já vara com tiros simples, ó. Beleza? E aí você vai pegando isso com o jogo. Mas eu vou falar todos os varados mais simples. Só paredes bem finas você vai conseguir fazer varados. Então... Vamos fazer... Vamos fazer o seguinte. Aqui na A. O que vara dentro desse bombe? Com penetração simples. Vamos colocar armas de penetração simples. Com penetração simples. Todas as madeiras varam. Tá? Ó. Beleza? E aqui é muito importante vocês olharem isso aqui. Aqui também vara. A coisa que vocês tem que se atentar... Dessa caixa aqui, ó... É que na parte de metal... Presta atenção no formato da caixa. A parte de metal não vara, gente. Não vara. Ó. Tá vendo? A parte de metal não vara. Então se você quiser se esconder de varados... Sempre pegue as partes metais da caixa. Tá. Agora... É... Bom... Coisas importantes pra... Pra você saber. Se você atirar, por exemplo, nesses pixels assim... Vara. Mas se você atirar de pistola... Não vara. Tá vendo? Essa caixa, por exemplo... Ela só vara com penetração alta. Isso serve pra todas as caixas do jogo, tá? O que eu tô dando de dica pra vocês... Pensem nessas caixinhas no jogo. Nessas caixinhas no jogo. Nessa madeira no jogo. Beleza? Então... Só vai varar... Coisas com penetração alta. As caixas mais grossas, assim. De cimento. E... Enfim. É basicamente isso. Aqui, por exemplo, ó. Ficar atirando de pistola não vara. Mas penetração alta... Vara. Ou uma penetração mais média aqui. Por exemplo, uma bulldog... Vara. Então... É... Tem também o ângulo de profundidade até onde você consegue varar. Então, basicamente, é isso. O novo varado aí da comunidade é esse aqui, ó. Opa. É esse aqui, ó. Você vara exatamente o ult da Killjoy aqui, ó. Você mira aqui. Opa. Você mira aqui. Pinga. E aí você vara assim, ó. O ult da Killjoy, ó. O ult da Killjoy, ele estoura aqui. Beleza? Muito louco, né? E o segundo varado é esse aqui, ó. Quando você... Esse é o Killjoy ou tá nessa caixa de madeira aqui, ó. Essa caixa de madeira aqui, ó. É só você vir aqui, ó. Nessa parede de metal. Mirar aqui, ó. E quebrar o ult. Aqui, por exemplo, na porta, todo mundo fica tentando varar isso aqui, ó. Todo mundo fica tentando varar isso aqui. Isso aqui só vara com vandal. E as pessoas não sabem muito como é que vara, né? Mas vocês têm que lembrar... Que aqui, nessa parte, é muito difícil você pegar o cara aqui no canto. Tem que estar muito perto pra varar ele aqui, ó. Ou você pode varar no botão mesmo. E aqui, mesma história, né? Aqui você vara o normal, ó. Normal. As pessoas não varam muito esses lugares. Eu costumo varar. Sabe o que o pessoal faz muito, ó? Quando tá entrando varanda... E você sabe que tá entrando varanda... Eu já matei muita gente assim, ó. Fechou a porta, eu fico aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, que beleza, ó. Ó, ó. Ó, tem muita gente assim já, ó. Aqui, ó. Beleza. Outros varados importantes. Aqui no céu, por incrível que pareça, isso aqui vara, ó. Ó, tá vendo? Vara essa merda aqui, ó. Tudo isso aqui vara, ó. Ó. Tudo isso aqui vara, ó. Tem também... É... O pessoal varado aqui pra baixo, ó. Pinga aqui pra baixo, ó. É mais ou menos aqui, ó. Vara, ó. É que tem que ser em cima do bagulho de madeira. Do... Do bagulho de... Aqui, ó. Tá vendo? Daqui pra baixo, ó. Aí você vara de cima pra baixo aqui, ó. O varado daqui de dentro usa o pano como referência. Pou. Você mata o cantinho aqui, beleza? Outras coisas que as pessoas não sabem. A tábua de madeira, ela é referência, guys. Só que as pessoas não usam ela como referência. A tábua de madeira é onde termina lá. Então, quando você for varar de cima pra baixo, usa como referência a tábua, tá, gente? Ou essa linha aqui, ó. Tá? Eu... Eu tomo como referência a tábua quando eu tô varando de cima pra baixo. Eu... Eu sei onde o cara pode estar aqui. O cara vai estar aqui. O cara vai estar aqui, ó. Olha onde vai o meu tiro, ó. Matei esse cara aqui. Esse varado. E matei esse cara aqui com aquele varado. O varado de baixo pra cima. Aqui já é mais clássico. Eu costumo varar a parte da esquerda aqui, ó. E usar como referência essa p*** aqui. Esse bagulho aqui às vezes não vara se você atirar de baixo pra cima aqui, ó. Então, atirar aqui mais ou menos. E às vezes você corre pra cá, pra dentro, ó. Mas eu costumo varar aqui, ó. Tá vendo? Onde o meu tiro pega? Onde normalmente o pessoal tá vindo reto na tábua lá, ó. Ou reto aqui, ó. Onde pega. Porque normalmente sempre tem uma pessoa encostada aqui, ó. Aqui, por exemplo, já não vara nada. É a mesma parede lá da B. Você tem que varar com rodinha, ó. Tá? Essa parede já é grossa. Concreto. Dessa forma aqui, dessa grossura. É com bagulho de alta penetração. É, aqui só vara também... Aqui é tiro normal mesmo, né? Aqui é normal, ó. Tá vendo o tiro, ó? Atravessando. Tiro normal. Aqui também tiro normal. Vandal. Classic. Não vara isso aqui, ó. Porque é uma parede. Mas isso você vai decorando com o jogo. Mas tô ensinando. Então aqui, esse arco aqui, de médio pra alto você vara. Aqui também, de médio pra alto você vara. Aqui no meio é o clássico, gente, ó. Sempre mira aqui em cima. Aí você fala, por que em cima? Porque tem um muro, né? Depois um banco aqui embaixo. Então você mira sempre assim, ó. E assim. Na caixa de madeira, tudo vara. Tem que tomar essas referências. Aqui pega leve, porque é um piso de madeira, ó. Aqui pega leve, ó. Ó o tiro passando. Aqui. Essa parede aqui você também soca o médio e o alto. Vocês tão entendendo que quando eu falo leve, médio e alto, é a penetração daqui, das armas, certo? Aqui. Aqui é um varado muito particular, viu? Aqui só alto também, ó. Tá vendo? Aqui também, médio e alto. Aqui é o cantinho do barco. Gente, esses são os varados mais importantes que você tem que entender. Noção espacial, ó. Presta atenção. Muita gente não consegue visualizar isso. Olha as lâmpadas aqui, tá vendo? Use essas lâmpadas como referência. Pra vocês vararem a porta do mercado. Olha ali em cima, ali, ó. Você tá aqui, ó. Ah, tem as lâmpadas ali e o cara só pode sair... Aqui o arco do mercado tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O arcozinho perfeito. Tô desenhando ele com a mão, tá vendo? A minha noção espacial, ó. O arco começa aqui. E aí tem o arco aqui e vai até aqui. Porque a terceira lâmpada tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então você vara o cara inteiro aqui, ó. Tá vendo? Esse é o quadrado que você vara o mercado. Aí você põe, você tá um pouco aqui mais do lado. Não esquece que tem uma referência... Outra referência aqui pra você tomar. Esse céu aqui, ele alinha com a lâmpada. Tá vendo, ó? Tá vendo essa linha? Então, mesma história. Quando você for varar ali, eu tomo como referência aquele teto ali. Aí você olha aqui, pô. O mercado tá aqui. Ó, aqui tá a primeira esquerda do mercado. Aqui tá a direita do mercado. E esse é o arco central do mercado. E aqui a mesma história. Direita do bagulho aqui, né? Do barco normal. Tem uns... Agora eu vou mostrar os varados exóticos. Eu adoro matar gente assim, ó. Às vezes eu desço nessa escada, rushou meio. O sovo espota, eu varo aqui, ó. Eu matei muita... Já fiz um double kill aqui, ó. Olha que delícia. Muita gente não faz esse varado do muro aqui. Aí você atira a mesma coisa aqui, ó. Muita gente não usa esse varado. E você tem que usar ele, mano. Porque ele é crocodilo, tá ligado? Tá, esse varado aqui já é mais high level, ó. Se eu não me engano... É aqui, né? É aqui. Ó. Certo. É difícil esse varado, mas você pega o cara abrindo esse pixel aqui.